Fala, galera! Eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal, muito Botafogo de futebol e regatas. O vídeo está entrando às 5h15 da manhã, então agora há pouco, o Glorioso acabou de empatar com a LDU na altitude de Quito, 0x0, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A disputa pela liderança vai até a última rodada. No dia 29 deste mês, o Fogão enfrentará em casa o Magajanes e a LDU enfrentará em Quito o César Valerro. Como foi o empate? O que o Botafogo fez ou deixou de fazer? O resultado foi bom ou não foi? E as circunstâncias? Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre a partida com vocês. Mas antes, aquele recado especial. Aposte na PagBet. Você faz o seu cadastro de forma tranquila, sem burocracia. Na PagBet você aposta a partir de R$1,00 e as cotações são altíssimas. O link do canal Fabiano Bandeira está no primeiro comentário fixado deste vídeo. Utilize o link do canal Fabiano Bandeira para apostar na PagBet. PagBet acertou, tá pago. Pois é, galera. O Botafogo entrou em campo com o Lucas Perri no gol, Rafael na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga e Hugo na lateral esquerda. No meio campo, Marlon Freitas, Tietê e Eduardo. Na ponta direita, Gustavo Sauer. Centro-avante, Janderson. E na ponta esquerda, o Vitor Sá. Então, o Botafogo não tinha vários jogadores. Alguns nem viajaram para o Equador. E Tiquinho Soares está em tratamento, segundo a assessoria de imprensa do clube. Não ficou nem no banco de reservas. Feeling não é informação, apenas um sentimento. Não creio que o Tiquinho Soares tenha algo grave, mas ele vai ser avaliado de forma mais ampla aqui no Rio de Janeiro. Também não acredito em retorno contra o Fortaleza no próximo sábado. Mas depois da partida contra o Tricolor Cearense, o Glorioso terá 12 dias até o jogo contra o Cuiabá, por conta da data FIFA. Então, o Botafogo joga dia 10, sábado, contra o Fortaleza às 21h, no Newton Santos. Se puder, esteja lá, apoiando o Glorioso. Depois, a parada para a data FIFA. Então, o Botafogo volta a jogar uma partida oficial no dia 22 de junho, contra o Cuiabá, lá em Cuiabá, capital, o Mato Grosso. E no dia 25, um domingo, às 16h, o fogão enfrentará o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo. Logo no dia 29, tem o jogo contra o Magajanes, para decidir a liderança do Grupo A da Copa Sul-Americana, no estádio Newton Santos. E logo no dia 2 de julho, um domingo, às 16h, também na Globo, assim como o jogo contra o Palmeiras, o fogão enfrentará o Vasco, pelo Brasileirão, no Newton Santos. Um descanso, depois, maratona de jogos importantes também. Mas o Botafogo agora está em duas competições, e eu creio que esse time tenha o que entregar, tenha como fazer bons jogos no Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. O Botafogo ontem foi competitivo. Se não foi brilhante tecnicamente, se entregou em campo, deixou tudo lá no gramado, em quito. Mostrou que queria vencer, mesmo tendo sofrido mais finalizações, mesmo tendo tido menos posse de bola. Por quê? O Botafogo, galera, jogou na altitude, mais de 2.800 metros, acima do nível do mar. E se doou. O Botafogo respeitou a torcida, respeitou aqueles que acompanham, aqueles que amam o clube. Tinha gente lá em quito, torcendo pelo Glorioso, muito legal, o Débio estava lá, o Bento também, a família do Luiz Segovia e outros botafoguenses que saíram do Brasil. Tinha botafoguense do Piauí, lá em quito, torcendo pelo Glorioso, eu vi, no setor visitante. Então, com a escalação que dei, sente que em Soares, o Botafogo, no primeiro tempo, inicialmente, tentou equilibrar as ações, jogar de igual para igual com a LDU, independentemente do fator altitude. Na coletiva, o Luiz Castro disse que o time sentiu mais que o esperado, sentiu muito altitude e teve dificuldades por conta disso na primeira etapa. Então, o Botafogo queria trabalhar nas entrelinhas, segundo a fala do técnico Luiz Castro, após o jogo. Não conseguiu no primeiro tempo e, por conta do cansaço, também acabou dando espaços para a equipe equatoriana, que finalizou bastante, muitas vezes sem perigo, várias vezes para fora. Um chute, sim, muito perigoso e o Perri fez uma defesaça no primeiro tempo. Então, o Eduardo entrou na área, caiu, a bola chegou ao defensor da LDU, o Janderson pressionou, conseguiu roubar a bola e poderia ter rolado para o Sauer sozinho, de frente para o gol, mas o Janderson finalizou, a bola desviou e foi para escanteio e o Botafogo poderia ter feito 1x0 no primeiro tempo. É o que o Luiz Castro falou também na coletiva, chances para o Botafogo, chances para a LDU, 0x0, meio objetivo alcançado, porque o Botafogo queria a vitória, mas é muito difícil, gente, tanto que depois o Luiz Castro falou mais uma vez sobre a altitude, mas também disse que não foi o único fator a ter pesado no cansaço dos jogadores. Falou que nos últimos 2 meses o Botafogo jogou de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias e isso também pesa. É por isso que eu respeito o time do Botafogo atual, é por isso que eu respeito a atitude na altitude. É muito difícil, não só por conta dos quase 3 mil metros acima do nível do mar, mas você joga nessa altitude dentro de uma maratona, galera, o Botafogo há menos de uma semana estava decidindo vaga na Copa do Brasil, amassando o Atlético Paranaense no Newton Santos, levando o jogo para os pênaltis, infelizmente, o melhor não aconteceu, pelo menos dentro da Copa do Brasil, no sábado o time já estava lá no Paraná para enfrentar o mesmo Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro como líder e agora há pouco acabou um jogo no Equador nessa altitude de quase 3 mil metros acima do nível do mar. É complicadíssimo, felizmente vem aí a data FIFA. Então o Botafogo no primeiro tempo não conseguiu fazer o gol com o Janderson, ele também não rolou para o Gustavo Sauer, mas mesmo com o adversário finalizando mais, o Botafogo conseguiu se segurar. casca, você vai aprendendo a disputar a competição. Não teve grandes chances? Também não deixou o adversário marcar. Veio o segundo tempo, duas trocas, Rafael saiu, deu lugar ao Diplácido, saiu também o ponta esquerda Vitor Sá dando lugar ao Luiz Henrique. É claro que o extremo na altitude vai ser trocado, é uma posição de muita força física, muita intensidade, você tem que atacar sempre com muita velocidade, tem que ajudar o lateral também na recomposição. Na segunda etapa o Botafogo melhorou e a leitura do técnico Luiz Castro na coletiva foi muito boa dizendo que o Botafogo procurou fazer um jogo mais apoiado, buscou as finalizações no segundo tempo, mas juntando o fato de estar cansado com essa ideia de atacar mais, acabou dando alguns espaços por dentro para a LDU. e a equipe equatoriana buscou mais uma vez as finalizações. Jogo equilibrado, posse de bola, como eu falei, geralmente em quinto, a LDU tem mais posse que os adversários, teve mais posse que o Botafogo, finalizou mais vezes. Chances claras, duas para a LDU, duas para o Botafogo, aí não é nem estatística, eu estou contando algumas defesas importantes. Teve um chute do Adriel só no segundo tempo, muito legal, o goleiro tirou no susto, não, porque ele teve qualidade para tirar, mas tirou no cantinho depois do Eduardo ter ajeitado de peito e o Adrielson ter finalizado. O Botafogo trocou mais peças, o Janderson saiu para o Júnior Santos que entrou como centroavante e depois o Gustavo Sauer que ao meu ver fez um bom jogo, me surpreendeu na altitude, deu lugar ao Lucas Fernandes. Aí o técnico Luiz Castro colocou o Lucas Fernandes no meio campo, trabalhando com Tietchan e o Marlon Freitas, adiantou o Eduardo que estava muito cansado e colocou o Júnior Santos na ponta direita. No fim do jogo, a LDU teve uma finalização quase brilhante no canto esquerdo do Lucas Fernandes, que foi ainda mais brilhante para fazer a defesa da partida e garantir até então o empate para o Glorioso. 0x0 que defesaça todo mundo satisfeito com o goleiro albinegro, todo mundo feliz com a defesa do Lucas Perri. Só que teve o contra-ataque e o Botafogo direcionou a jogada para o lado direito, o Júnior Santos foi muito bem no lance, passou a bola para o meio e o Lucas Fernandes poderia ter tentado chutar de primeira, não chutou, entendo a decisão, a altitude tinha entrado havia pouco tempo, não quis isolar a pelota, a bola ganha velocidade, varia muito, dominou, cortou para a esquerda. Quando o Lucas Fernandes cortou para a esquerda, o defensor se jogou, era hora de cortar novamente para dentro e com a perna boa à direita, tirar com a parte interna do goleiro adversário fazendo 1x0 para o Botafogo. então o lance que vai martelar a cabeça do torcedor Botafogo é essa bola do Lucas Fernandes que não entrou, ele chutou com a perna esquerda depois de ter dado o primeiro drible, muito mal por cima do gol, perdemos uma chance. Mas também não vou reclamar tanto porque o Perny, como eu disse, tinha feito uma brilhante defesa no lance anterior. Fim de papo, 0x0, a torcida da LDU estava reclamando da cera. No primeiro tempo o árbitro deu um minuto, no segundo tempo o árbitro deu cinco minutos. Eu prefiro o futebol jogado, sem cera, com qualidade, bola correndo. No estádio Nilton Santos tentamos fazer isso, a LDU não deixou, o árbitro premiou a cera, não deu muito acréscimo, o Botafogo não fez gol, 0x0, a LDU comemorou o placar. Ontem foi a vez do Botafogo, ontem aqui no Brasil entrando no dia de hoje também. O Botafogo fez alguma cera em algum momento, o árbitro deu um minuto no primeiro tempo, cinco no segundo tempo, a torcida reclamou. O Fogão é o líder do grupo. A LDU vice-líder com nove pontos. Teremos o jogo ainda entre César Valerro e Magajanes. Se o Magajanes ganhar vai a seis pontos, enfrenta o Botafogo na última rodada, tendo que golear o Botafogo para ultrapassar o nosso time na tabela. Não vai acontecer. Nossa luta é com a LDU, o Botafogo passa para a próxima fase no mínimo na segunda posição do grupo, então vai disputar com o terceiro colocado de algum grupo da Copa Libertadores. O Botafogo tem muita chance de passar como líder do grupo. E o que vai acontecer? O Fogão tem o mesmo saldo da LDU, só que fez mais gols. Então, temos a vantagem. A LDU pega o César Valerro. Se fizer 1x0, o Botafogo tem que fazer 1x0. Se fizer 2x0, o Botafogo tem que fazer 2x0. No Magajanes. Se fizer 3x0, o Botafogo tem que fazer 3x0. Se fizer 8x0, o Botafogo tem que fazer 8x0. A quantidade de gols da LDU vai determinar o que o Botafogo tem que fazer e vice-versa. Se o Botafogo fizer 3x0 no Magajanes, para a LDU passar em primeiro, vai ter que fazer 4 no César Valerro. Então, assim, o Botafogo tem a vantagem e vai ficar de olho no jogo dos adversários lá no Equador. Confio muito na equipe. Estou satisfeito com a entrega. O Botafogo é um time hoje competitivo. Estamos muito juntos. A qualquer momento eu volto. Saudações, Alvinegras. Aquele abraço. Valeu. Fui.